Ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho, ninguém tira o meu direito de sonhar, eu sonho, eu sonho, eu sonho com o fim do desemprego. Meu nome é Flávia, sou moradora da Carolina Maria de Jesus há quatro meses e pretendo ficar aqui por muitos anos, porque aqui é minha moradia agora. O pessoal da Vila Esperança está aqui nos apoiando e conhecendo a nossa ocupação. A nossa ocupação hoje tem duas creches, uma creche que é o berçário de 0 a 4 anos, que atende cerca de 20 crianças. Temos a nossa creche dos meninos maiorzinhos e a creche normal que é para o meio fazer e não faz. A Carolina Maria de Jesus fez a creche para as mães poder saírem para trabalhar e deixando as crianças com segurança. Nós atendemos em parte de 40 crianças por dia, a creche é de 8 a 5 da tarde e temos no segundo andar a cozinha comunitária, onde as 200 famílias almoçam e janta, toma café da manhã e café da tarde. São quatro refeições por dia que a ocupação oferece para os moradores. E aqui temos uma organização de limpeza e tem uma escala que é a sala de MLB, que as visitas chegam, vêm conversar, para estar apresentando a nossa ocupação. Eu sou coordenadora do cadastro para ver se tiver algum problema, alguma coisa. A gente vai solucionar para não ter nenhum problema dentro da nossa ocupação. Aqui também, de certa forma, é um espaço, é meio que a pracinha. Se aqui fosse o soltar, seria a pracinha. A gente fica com as crianças brincando. Quando tem evento que a gente costuma fazer aqui, por exemplo, o Jonga. Vocês se conhecem, é um grande rapper na Universidade do BH. Fez questão de vir aqui, então o show foi aqui, ó. Aí, por exemplo, aonde é a creche ali dos Maiorzinhos, também, que a Fábio falou, também é um espaço de formação política. Então, ali a gente até batizou de Auditório Carlinhos Campos, que é um companheiro amigão da MLB, que infelizmente faleceu nos últimos tempos. Então, a gente homenageou ali. Também tem a biblioteca aqui do lado. Aqui é a biblioteca comunitária também. A gente recebe o acesso, a gente vai formando a sala de biblioteca, pegando a fase de férias. As crianças estão interagindo, livro, aprendendo um com o outro. Um deita, uma criança deita, ensina a outra a escrever, a ler. Ah, não está sabendo uma palavra de outras palavrinhas. Até uma escolinha, um ensinando para o outro. É a mesma coisa que os adultos fazem aqui, é um aprendendo com o outro. E aí, só por fim, para encerrar, também tem a sala de comunicação. E aí, por exemplo, vocês estão com a Micaela, da comunicação da Árvila Esperança. Aqui a gente tem a nossa comunicação. Não é apenas ela, mas tem a Stephanie, que é do nosso lado, moradora da ocupação, que faz parte da comunicação da ocupação e do MLB. E aí, a gente vai dar essa força, a gente como comunicador, e é o direito nosso fazer isso, fazer essa luta. É isso. Stephanie, aqui tem também Teatro das Mulheres? É, aqui também tem um grupo de Teatro das Mulheres. E também tem o das Crianças, fizeram um filme também da Carolina. Inclusive, a gente vai passar amanhã esse filme. Então, todos os convidados, quem puderem e quiserem participar e virem assistir. Amanhã, dia 13 de janeiro de 2018, que hora? Às 18 horas, para falar um pouco sobre a história da Carolina, de três das nossas mulheres aqui. Isso é muito importante. A cada dia, um passo novo, e aí a gente ajuda nisso. Obrigado. Sandro, quer falar alguma coisinha? Boa tarde, gente. Eu sou o Sandro, da Coordenação Estadual do MLB. Moro na ocupação Eliana Silva, no Barreiro. Estou aqui ajudando os moradores daqui da Carolina. E estou na coordenação da segurança do pessoal e do prédio aqui. E na luta junto com todos e todas aí, nas outras ocupações que a gente apoia. Estar lá junto com vocês, na igreja do Zidó. Obrigado, meu irmão. Agora são três e meia da tarde do dia 12 de janeiro de 2018. Aqui detrás da Câmara, eu e o Freire de Luiz Moreira, da CPT, Comissão Apostoral da Terra. Estamos aqui dentro da cozinha comunitária da querida ocupação Comunidade Carolina Maria de Jesus. Stephanie, Júlio e Liliana. Nós fizemos aqui uma representação do povo da querida ocupação Comunidade Vila Esperança. Está sob a ameaça de despejo, mas conseguimos suspender temporariamente o despejo. E nós tivemos reunião no Ministério Público Federal das 10 da manhã até agora as 14 horas. E o povo não conseguiu comer. O almoço aqui já passou. Já passou. Mas sempre tem para as pessoas que chegarem. É importante ressaltar que todos são bem-vindos. Pode ficar, pode se servir à vontade. Os companheiros estão aqui. Eles também ajudam na cozinha. Aqui é a cozinha comunitária. Cozinha comunitária, todo mundo se ajuda, um ajudando ao outro. A gente tem umas escalas. Cada dia uma pessoa cozinha, cada dia uma pessoa vem para ajudar na cozinha. Aqui é uma das partes mais importantes, porque também mexer com a barriga do povo é uma coisa importante. São 200 famílias aqui na ocupação Carolina? Isso, 200 famílias. Cozinha comunitária oferece além do almoço? O café da manhã, o almoço, a janta e o café da tarde. E almoçar quase às 3h30 da tarde, aqui na ocupação. Vai ser uma beleza? Vai, você vai ser uma batida. Júlio, você está ajudando aqui na cozinha da ocupação Carolina Maria de Jesus. Mas você foi também lá na ocupação Vila Esperança. Ajudou a bloquear o anel rodoviário lá? Ajudou a bloquear o anel e toda vez que precisar, nós vamos instalar. Por que é importante estar junto? Tem que ser padrão do litro, porque senão não tem jeito nenhum. Não pode deixar despejar a nossa mão. E agora, além do almoço, vão convidar eles para ajudar na resistência aqui? Vamos convidar, todo mundo, vocês estão convidados. A Liana, vai ter arroz? Arroz, salada fria, sobremesa banana e suquinho. E suco, isso aqui, o que é? Isso é o angu. Angu? A gente gosta muito de angu. Eu gosto. Já estou com água na boca, viu? Vamos almoçar. Beleza, vamos almoçar. Aê! Então, a gente também, também são compostos com regras aqui. Primeiro tem as crianças, que são alimentadas primeiro, depois os idosos, depois tem a juventude e os adultos. É muito bom ressaltar isso. Eu sou feliz, é na comunidade, é na comunidade, eu sou feliz. Travando aqui, prengiu Vander, povo aqui da ocupação Carolina Maria de Jesus, oferecendo o almoço. O povo da ocupação Vila Esperança, está voltando do Ministério Público Federal, a gente tem uma reunião. Vila Esperança, está voltando do Ministério Público Federal, a gente tem uma reunião. O prato, a colher e o cobra na hora da refeição. E cada um que lava o seu, para não deixar tudo para a cozinha também. Que beleza! Que beleza! A delícia! É, a delícia! Escuta aqui, uma dúvida. Meire e Ana. Que beleza! Agora já quase 4 da tarde, nós vamos matar a nossa fome. Mas vocês têm mais fome de arroz e feijão ou de moradia? Moradia! Moradia! Por quê? Moradia é moradia. A gente vai ter que morar com a comida, a gente deixa esse negócio para depois, para quando ficar um pouco. E se tiver moradia, o pessoal alimenta, fica menos difícil? Não tem moradia se não tem comida. Você tem que queimar com aluguel. É! E não vai ter o dinheiro para comer. Não vai ter o dinheiro para comer. Não vai ter o dinheiro, é. Aluguel não deixa a gente comprar comida, não, filho. Não deixa a gente dormir, não deixa a gente comer, não deixa a gente fazer nada. Tira até a base de comer também, não é? Você dá uma base para comer. O apetite! Beleza! Beleza! Detícia, nós podemos deixar despejar aqui a Ocupação Carolina Maria de Jesus? De jeito nenhum. Você vai conseguir a vitória. O povo da Ocupação Vila Esperança vai ajudar na resistência aqui também? Estamos junto com eles. Mesmo agarro. Ótimo. Beleza, o almoço voltando aqui. Gravando aqui, Frei Gil Vander. Eu sonho com o fim do desemprego, que faz muita gente padecer. Eu sonho com o fim da miséria, que os pobres na fartura vão viver. Eu sonho com o fim dos latifúndios, que todos tenham terra para plantar. Eu sonho com o fim da injustiça, que todos tenham casa para morar. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Ninguém tira o meu direito de sonhar. Eu sonho, eu sonho. Eu sonho que o salário seja digno, que não haja mais desigualdade. Eu sonho com o povo organizado, construindo a nova sociedade. Ninguém tira o meu direito de sonhar.